IMAGINEI Meu amor além da vida Meu amor além da vida Cor do alma, coração Intuídos pelo amor Que este mundo procurava Aquele sonho de criança Sem perder a esperança Era você que eu desejava Transbordou minha alegria Ficou marcado o grande dia Que nas páginas trocadas desta vida Eu dei de cara com você E me apaixonei E me entreguei Quantas vidas eu viver Em todas vou amar você Por você É que sou apaixonado assim Completou o que faltava em mim Os meus desejos E mania Você está em mim No dia a dia Até nos sonhos meus Vivo feliz agradecendo a Deus Ler e vencer Eu sou a letra desta canção Declaração Declaração de amor Um dia prometida E você A melodia preferida Eu preciso Eu preciso te dizer E você E você A melodia preferida A melodia preferida Eu preciso te dizer Que o meu amor por você É amor além da vida É amor além da vida É amor além da vida Amor além da vida É amor além da vida Obrigado